A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pode vir que essa daqui Fiz Escorrega 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha pra mim! Não ouviu Mas olha no pitão Ele me arrastou pra dentro E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa I love it! Ramadan Karim PADD 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 Escorreba, escorreba, quero ver! A partir de agora, sequência ao novo. 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 . 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 O que é isso? Que se foda Vamos dali Com os dois pés nessa Vamos dali Tens de milhares Você é o único O que me fez esquecer O meu sonho Tens de milhares Tens de milhares Tens de milhares A CIDADE NO BRASIL Que se foda, vamos dá-lhe com os dois pés nessa porra It's simple, really I'm just better than you Foda 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 Olá, eu sou Cristiano Ronaldo, eu sou top Agora, sequência trícola é fria Olá, eu sou Cristiano Ronaldo, eu sou Cristiano Ronaldo